Existem muitas pessoas que produzem testosterona em quantidade adequada, porém tem resistência a essa testosterona. Da mesma forma como pode acontecer resistência à insulina ou a outros hormônios. Em geral, a função de receptores, que são proteínas que estão ali na membrana da célula, é afetada por contaminantes ambientais, como metais pesados que estão presentes nos agrotóxicos, como pesticidas, como a fumaça do cigarro, como o plástico que está presente nos alimentos, o bisfenol, o fitalato, que são disruptores endócrinos, eu tenho um outro vídeo sobre esse tema. Então, para melhorar a função dos receptores, nós precisamos evitar o contato com esse tipo de substância e, além disso, melhorar os processos de eliminação dessas toxinas. Vegetais verdes escuros, vegetais crucíferos, como couve, couve-flor, brócolis, couve de bruxelas, vão conter substâncias que auxiliam o fígado nessa eliminação. Se você não está consumindo salada adequadamente, inclua esses vegetais no suco, por isso que os sucos verdes são tão populares. Não esqueça de beber bastante água, porque outra via de eliminação de toxinas é a urina. Consuma substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Você pode tomar suco de limão ao longo do dia. Pode conversar com o nutricionista sobre a sua necessidade de suplementação de nutrientes que auxiliam nessa desinflamação e também nessa desintoxicação, como vitaminas A, C, E, vitaminas do complexo B, minerais como zinco, selênio, iodo, magnésio, aminoácidos específicos, como o NAC, que é a N-acetilcisteína, a glutamina, a glicina, a taurina. Pode usar também suplementos que melhoram o funcionamento do fígado, como silimarina, ácido alfa-lipoico, pode usar algas como clorela, como espirulina. É importante também fazer atividade física de preferência 5 vezes por semana para suar e para melhorar o metabolismo como um todo. E não esqueça que o seu intestino precisa estar funcionando direitinho para não absorver tantas toxinas. Se isso não estiver acontecendo, adote uma dieta mais adequada para o seu funcionamento intestinal. Podem ser suplementadas também fibras como psyllium, como inulina, como fós, mas tudo depende de como está o seu intestino, se ele tem tendência a ser mais seco, mais solto, mais inflamado e assim por diante. Então, se precisar, marque uma consulta.